Olá, gestor do Tribunal da Cidadania! Queremos deixar a Corte cada vez mais inclusiva. Por isso, a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do STJ elaborou dicas para facilitar o seu relacionamento com servidores e colaboradores com deficiência que trabalham no tribunal. São estratégias e técnicas simples, focadas no respeito e na boa convivência, que vão deixar o ambiente da sua unidade ainda melhor. A dica de hoje é não errar a denominação. O certo é pessoa com deficiência. Isso no sentido amplo, porque cada categoria de deficiência tem a sua nomenclatura adequada. Use sempre o termo correto e dê o exemplo para todos da sua unidade. Além disso, corrija quando ouvir expressões como portadores de deficiência, pessoas com necessidades especiais, deficiente, paralítico, aleijado ou surdo-mudo. São expressões altamente pejorativas e que não refletem ou traduzem a pessoa com deficiência. E não se esqueça, por maior que seja a deficiência, a sua interação é sempre com uma pessoa. Para conhecer os direitos e deveres da pessoa com deficiência, acesse por meio desse QR Code localizado no canto inferior esquerdo da tela, a cartilha elaborada pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão. Faça a sua parte e motive sua equipe de trabalho. Vamos construir juntos um STJ para todos! Legenda Adriana Zanotto